Fica dominada pelo Richard, isso é um recuo, tocou para o Felipe Jonathan, cruzamento outra vez e toca de cabeça, gol do Ceará! Luiz Otávio, Luiz Otávio, camisa número 13, ele cabeçou, antecipou os zagueiros do Grêmio, meteu para dentro do gol, 12 minutos e meio, a gente vinha registrando o perigo que o Ceará constantemente levava ao gol do Marcelo Grói. O André falou nisso, já teve tanta situação perigosa e agora tem o gol do Ceará, 12 minutos e meio, primeiro tempo o Grêmio está perdendo 1x0 e a torcida começa a reagir, porque lá embaixo, lá dentro do campo o negócio não está legal, hein André? O Grêmio controla o jogo, mas quando chega, chega com perigo o Ceará, chegou em duas oportunidades consecutivas. Olha a torcida aí, viu? Olha a torcida aí, levantamento do Zilomel, gol! Gol! Gol de Jeromel para o Grêmio, 21 minutos, na cobrança do escanteiro, subindo lá em cima, bem em cima, Jeromito, Jeromonstro, Jerodeus, o Grêmio está empatando a partida na arena, o torcedor começava da força para o time, e o time da força para o torcedor, agora todo mundo vibra na arena, o nome do gol é Jeromel Zé Alberto. Se o zagueiro do Ceará foi fazer gol na defesa do Grêmio, o zagueiro do Grêmio deu o troco, escanteio cobrado pelo Luan. Forte o Ceará, ainda Cabral, Cabral tentou levar, levou, tocou, grande bola, olha lá dentro, dá uma bomba, gol, pegou Marcelo, rebote, gol do Ceará outra vez! Arthur! Gol de Arthur Cabral para o Ceará! Ah, 26 minutos e meio, eles levam muito perigo, eles são muito perigosos no contra-ataque, quando se propõe atacar o Ceará, o faz com grande habilidade, o Grêmio está levando mais um gol dentro da arena, coisa que rara às vezes acontece! 26 e meio, 2 para o Ceará, 1 para o Grêmio, André! Tudo começou quando o Luan perdeu a bola no contra-ataque, e aí, quem armou o contra-ataque, deu um drible espetacular no Jeromel, foi Edinho! Meteu na esquerda para Calisson, que invadiu em condição legal, bateu... Everton cobrou o escanteio, corta Luiz Otávio de cabeça, Leonardo Muro pega o rebote, levantou e toca, gol! 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 Tony Anderson, empata a partida, 44 no primeiro tempo, insistência do Grêmio, pressão, 10 escanteios, o Grêmio chegando, se confundindo com dificuldade, mas chegando lá, e agora empatando a partida, evitando toda essa dificuldade no primeiro tempo, que era o Ceará quem ganhava. Agora está empate, Tony Anderson, Renato acreditou nele, meter lá dentro, lá na frente, e ele está marcando o gol, empatando a partida, 2 a 2 na arena, Zé Alberto! E na insistência gremista, muita bola aérea, já tinha saído o primeiro gol assim, e agora de novo, primeiro cruzamento do Everton no escanteio, não teve aproveitamento, a bola sobrou para o lado direito, lá estava Léo Moura, ele viu daqueles cruzamentos com cabeça errada. O árbitro vai autorizar, barreira dentro da grande área, Luan, na bola, gol! Gol! Golaço espetacular de Luan! 23 minutos e meio, uma cobrança do lado, na barreira, em curva, a bola fez uma volta extraordinária para chegar dentro do gol, o goleiro Everton foi nela, mas o gol foi espetacular! Luan, que fracassou no primeiro tempo, agora, agora ele é demais, torcedor! E contra Luan, 23 e meio, o Grêmio passa na frente, 3 a 2, que gol! Abreu!